Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Guilherme Marra, com a Aventura, do programa Encontro com Aventura. Estamos aqui recebendo-os em Brasília, aqui no Distrito Federal, muito feliz de saber que a nossa juventude tem realmente se tornado protagonista aí nesse estado tão querido, tão estratégico pra gente. E o Guilherme, ele vem aí no projeto ousado neste ano para ser o nosso candidato a deputado federal. O Ventura também está nesse projeto aí junto. Eu quero pedir o seu apoio, quero pedir o seu voto, quero pedir aí a sua multiplicação também para que a gente possa levar esse projeto a mais pessoas e que no dia 2 de outubro a gente possa surpreender não só as pautas de juventude, mas de todos os mineiros, não é isso Guilherme? Isso mesmo. E ó, em outubro meu número é 1020, para a cultura e o terceiro setor, Renato. Terceiro setor. Fiquei sabendo que você é o padrinho lá do terceiro setor, o pessoal fala que você é embaixador. É, eles falam que sou papo, a cada hora você tem papo, enfim, é uma pessoa que tem experiência com projetos sociais, sabe fazer projeto, sabe chegar na ponta e eu tenho certeza, né Ventura, que são projetos como esse que beneficiam a população que nós republicanos temos que valorizar, não é isso? Isso, e agora é hashtag agora é Marra. Agora é Marra. Hashtag agora é Marra. Agora é Marra. É isso aí, gente. Um abraço para vocês, estamos à disposição. Obrigado.